Tem uma historinha do Rabbi Yoshua Ben Hanania, Agmora em Chávez, na Folha 127, a Mood Bays, ela fala a seguinte coisa, uma vez precisava-se resolver um problema junto ao Senado Romano e havia uma senhora que era muito influente em relação às pessoas, aos poderosos lá em Roma e precisava-se falar com ela. E Rabbi Yoshua Ben Hanania foi quem assumiu o encargo de falar com essa senhora. Quando Rabbi Yoshua foi falar com ela, ele normalmente usava tefilim não só na hora da reza, mas usava também no decorrer do dia. Mas antes de entrar na casa dela, ele tirou os tefilim. Depois que ele entrou na casa dessa nobre romana, ele fechou a porta e ficou um tempo lá. Depois que ele saiu, ele foi até o Mikve e deu um mergulho no Mikve. E aí ele perguntou aos alunos, eu gostaria de saber o que vocês pensaram que aconteceu. Por que eu tirei o tefilim? Por que eu fechei a porta? E por que depois eu fui para o Mikve? E os alunos falaram, olha, naquela casa não existe só coisas puras, existem outras coisas. E nós imaginamos que por isso o senhor viu por bem tirar o tefilim. E por que o senhor fechou a porta? Porque provavelmente o senhor falou assuntos que mexem com o governo. E esses assuntos são assuntos sigilosos. E por causa disso é melhor a porta estar fechada. E por que que depois eu fui para o Mikve? E os alunos falaram a seguinte coisa. Provavelmente essa senhora, enquanto falou consigo, ela soltou um pouquinho de saliva. E a saliva dela poderia estar impura e assim impurificava o senhor também. Então ao sair de lá, o senhor resolveu fazer um mergulho no Mikve. Rabi Oxu olhou para os alunos e falou, Cada uma das respostas que vocês deram foi exatamente isso o que aconteceu. Mas eu quero lhes dizer uma coisa. Aqueles que me julgaram para o bem, eles também serão julgados para o bem. Amém. 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 Amém.